Júnior, queria te fazer uma outra pergunta rapidinho, cara. Quantos em dois tá lá no TikTok? Mano, TikTok, agora eu não sei. Acho que eu tô com uns 80 mil, 82 mil por aí lá no TikTok. Então, cara, é isso que eu queria te perguntar. Você é bem forte lá, você já tem experiência com a plataforma. Qual que é o segredo, não o segredo, mas tipo, o que você fez pra conseguir crescer no TikTok? É a consistência? Qual que é? O segredo disso. Entendi. Mano, o TikTok... Pessoal que tá ouvindo não viu as aspas, mas teve umas aspas aqui agora no final. É, o que eu falo é o podcast. O cara fala sobre o meio do podcast. Sim, sim, sim. O segredo, o segredo pra crescer no TikTok. Mano, o segredo é que o que eu fiz, na verdade, não sei se é o correto, quem sou eu, na verdade, eu não sou o maior do TikTok pra falar isso, mas eu vou falar o que eu fiz e que deu certo. E vem dando certo, aparentemente, né? O que eu fiz foi nada mais, nada menos do que estudar a plataforma, estudar o algoritmo, como que ele funciona. Então, eu já estudei o algoritmo do YouTube, já estudei o algoritmo do Instagram, e eu, quando entrei no TikTok, eu não fiz diferente. Eu estudei o algoritmo do TikTok pra poder me beneficiar e crescer lá dentro também. E o que eu entendi? Eu estudei o algoritmo e entendi que a principal tem uma série de métricas que fazem o seu vídeo viralizar ou não, né? Pra você ganhar seguidor, mano, como é que funciona? A For You é meio que uma página de recomendados, né? Vocês já estão manjando isso, né? A For You, a página pra você, é meio que uma página de recomendados. Então, o segredo é você aparecer na For You. O segredo é você aparecer na página de recomendados do TikTok. E como você faz isso? Uma, assim, a métrica mais importante pela qual eu estudei, e vocês vão perceber, se vocês fizerem engenharia reversa nos meus vídeos do TikTok, vocês vão perceber bem isso, que é o quê? Você tem que a principal métrica do TikTok pra crescer e fazer o seu vídeo viralizar, é a retenção do público. É o quanto aquela pessoa fica dentro do seu vídeo. Quanto mais tempo ela ficar assistindo o seu vídeo, melhor. O algoritmo vai entender que aquele vídeo é bom, ele vai divulgar mais o seu vídeo. Por quê? Porque a retenção de público, o TikTok, qualquer plataforma, qualquer mídia social, ela quer que você fique dentro dela. Porque é assim que ela ganha dinheiro. Você fica dentro dela, quanto mais tempo você fica dentro dela, mais anúncio você vê, e mais a plataforma gera receita com isso, em cima de você. Então, a plataforma quer que você fique na plataforma dela. Então, o TikTok quer que você fique ali no TikTok. Então, se você é um criador de conteúdo e consegue fazer com que a pessoa fique bastante tempo assistindo o seu vídeo, essa é a principal métrica, tá? Então, uma forma de você fazer isso é você chamar a atenção nos primeiros três segundos, tá? Se você for, principalmente o TikTok, isso eu tô falando exclusivo do TikTok, né? O TikTok é uma rede social muito dinâmica, muito rápida. Você tem que ser muito rápido, você tem que chamar a atenção muito rápido, porque as pessoas estão passando o celular assim, toda hora, né? Você tem que chamar a atenção da pessoa nos primeiros três segundos. Então, se você fizer um TikTok, tipo assim, começar assim, Oi, galera, tudo bem? Bom dia, meu nome é Junior Favorito, e eu já vou... A pessoa já passou, tá ligado? Você tem que ser muito rápido. Então, eu começo o vídeo como? Eu sou multimilionário, eu moro no Havaí, e a pessoa já trava e já quer saber, entendeu? Então, a principal métrica... É, já capta a atenção da pessoa. Então, essa é a principal métrica. Pra crescer no TikTok é a retenção do público, e aí depois vem, óbvio, a questão do algoritmo tradicional, toda a rede social assim, quanto mais comentário o seu vídeo tiver, melhor. É por isso que às vezes eu falo coisas muito absurdas pra gerar hate, e o hater ir lá comentar no meu vídeo, quanto mais comentário, mais meu vídeo vai divulgar, mais chance dele viralizar, quanto mais curtida pro vídeo, melhor. Então, basicamente foi isso. Eu estudei o algoritmo, e vi que, se eu fosse pra falar, assim, o segredo do TikTok, é meio difícil, mas os dois seriam retenção de público, chamar atenção nos primeiros segundos do vídeo, e consistência. Consistência é uma das chaves também. Por quê? Porque você não sabe qual o vídeo vai viralizar. Eu tenho vídeos que eu produzi, que eu falei, caraca, esse vídeo, eu fiz tudo certinho, eu aposto que ele vai viralizar. E o vídeo, o desempenho fica muito ruim do vídeo no final das contas. E às vezes tem um vídeo que eu produzo, nossa, eu falo, nossa, esse vídeo ficou muito ruim, não vai pra lugar nenhum, e o vídeo tem um milhão de views. Um milhão de views. Então, realmente é a consistência. Você tem que postar ali, no mínimo, eu acho, uma vez por dia, eu acho que é o ideal. E, querendo ou não, se você seguir as métricas direitinho, uma hora ou outra você vai viralizar. É questão de tempo. se você manter a consistência e seguir as métricas do algoritmo. Então, foi basicamente isso que eu fiz, manter a consistência e respeitar aí as métricas que o TikTok dá pra você e você se beneficiar desse crescimento, que é a retenção de público. Basicamente isso, acho que isso é um dos mais importantes. Consistência e retenção. E qual consistência? Qual que é a frequência de vídeos que você tem hoje? Mano, hoje eu tô postando três por dia, tá ligado? Tem de... Assim, recentemente eu... É, mas é bem fácil, mano. Tipo assim, um TikTok você grava e edita em 10 minutos, então é bem de boa. Não é que nem um vídeo do YouTube. TikTok é bem fácil, é bem dinâmico, então é mais fácil você produzir em escala. Mas é, tô postando três por dia, às vezes quatro. Nesse último tempo aí que eu dei uma viajada aí pra BH, eu pequei um pouco nisso aí. Eu não postei todo dia porque eu viajei lá pra BH, fiz um monte de coisa e aí eu não gravei TikTok, mas por enquanto tá isso aí, três por dia, essa é a consistência ideal pra mim, que eu considero muito boa. Mas um por dia aí, eu acho uma consistência bem da hora, eu acho que é o mínimo também, um por dia. Entendi. Mas não na questão de produção que você falou que leva 10 minutos, na questão tipo de pré-produção, como que você tem tanta ideia de vídeo? De onde que vem ideia pra três vídeos por dia? Mano, primeiro de tudo, tem comentário nos meus vídeos, então o TikTok tem uma ferramenta que te permite você responder qualquer comentário em vídeo, então eu uso muito isso quando eu tô sem ideia, tipo, vou lá, respondo o comentário de um hater e beleza, tem um vídeo pronto, mas pra pegar a ideia de conteúdo do meu nicho, não tem muito segredo, mano. Eu acho que o principal é você tratar aquilo com seriedade. Eu trato com parte da minha empresa, eu trato com um negócio sério, então eu vou levar a sério, eu vou buscar conteúdo, eu vou analisar o que que os meus concorrentes estão fazendo, eu vou estar imerso no mundo dos investimentos, que é sobre o que eu falo, e naturalmente, eu imerso nos investimentos, eu acompanhando a internet sobre o meu nicho, naturalmente as ideias vão surgir, então eu não sei dizer ao certo como que eu pego as ideias, é mais criatividade mesmo, e eu vou principalmente anotando, né, eu tenho uma pastinha no Drive em que eu vou anotando as ideias, e chego na hora de gravar, eu só pesco algumas e deixo no rascolho e pronto, acabou. Mas é mais, você tá imerso no nicho que você fala, é mais essa questão aí. Obrigado. 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 Obrigado.